Olá turminha, tudo bem? Eu sou a professora Joyce e esse é o Brincando O Que Se Aprende, cantinho especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado a você que está no estágio 1 e 2. E aí? Brincaram bastante durante o recesso? Como é bom dar uma pausa e descansar, não é mesmo? E agora? É hora de fazer o que mesmo? Isso mesmo, o calendário! Não é que vocês lembraram? Hoje é dia 20 de julho de 2021, terça-feira, vou pintar de amarelo, pois estou muito feliz em retomar as nossas atividades. Poesia! Ah, nosso maravilhoso livro Alfabeto Escalafobético, um abecedário poético, de Cláudio Fragata e Raquel Matsushita, da editora Jujuba, ainda não terminou. Como vocês sabem, ainda precisamos visitar algumas letrinhas do nosso alfabeto. Nossa, quantas letras teram, não é mesmo? Uma assim em cima da outra, parece até uma construção. Vamos ler o que está escrito aqui. Três torres tortas. Não é que parece mesmo? Uma, duas, três, três torres. Meio tortinhas, não é mesmo? Letra U. Vamos ver aqui a ilustração. Aqui tem um B e um U, como é que fica? A letrinha U aqui está em amarelo, no meio de muitas palavras. Vou ler. B. Ai, Augusto, que susto! Me deu até soluço. Ai, mas eu dou muita risada com esse livro. E vocês? Estou tão feliz em reencontrá-los, Zé. Fiquei morrendo de saudade, mas descansar um pouquinho é bom, não é mesmo? Muitas pessoas falam, recordar é viver. Algumas falam, vale a pena ver de novo. Outras dizem, vale a pena ler de novo. E sabe o que eu digo? Vale a pena brincar de novo. Vamos relembrar algumas coisas que nós vimos durante o primeiro semestre? Ai, começando pelo mês de fevereiro, onde nós falamos sobre o que? Emoções! Isso mesmo! Como vocês sabem, vou deixar o link para vocês brincarem novamente com este jogo da memória incrível do monstrinho das cores. Olha, amarelo de alegria, azul de tristeza, não é um par, vermelho de raiva, cinza do medo, azul com azul, muito bem, encontramos um par. Quero ver todo mundo brincando de novo, tá bom? Em março teve um tema que vocês amaram, eu amei, todo mundo gostou. Aliás, os bichinhos de jardim são tão fofinhos, eu não conheço ninguém que não goste de bichinhos de jardim. Olha só, nesse jogo não tem apenas os bichinhos que tem no nosso livro, tem outros também. Será que vocês conseguem ler o nome do bichinho? Hum, quero ver todo mundo jogando, hein? Em abril nós falamos sobre cores, é, e como hoje é o dia da letra T, e em nossa pesquisa sobre as brincadeiras guarulenses, apareceu sabe qual? Ta, ta, tapete do movimento, é, então vamos brincar novamente com o nosso tapete do movimento, uma brincadeira que começa com a letra T. Afinal de contas, falaremos da letra T e da letra U no dia de hoje, né? No dia que essa brincadeira foi ao ar, eu pedi pra vocês pintarem quatro papéis, né? Nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. Mas sabia que dá pra brincar sem pintar os papéis? É, é só você pular na direção certa. Vamos lá? Fique no meio aí, agora pule para a direita e um pouquinho pra trás. Agora pule para a frente e para o lado esquerdo. E agora pule para a frente e para a direita ao mesmo tempo. E agora pule para trás e para a esquerda ao mesmo tempo. Será que você consegue pular nas direções corretas? Quero só ver, hein? Em maio tivemos muitas histórias com monstrinhos, é mesmo? Vou deixar aqui um quebra-cabeça com um monstrinho que fez o maior sucesso. Será que vocês conseguem descobrir qual monstrinho é esse? Hum, que história será que é essa que nós conhecemos no mês de maio, hein? Ai, quem consegue descobrir? Vamos lá? Isso mesmo! O medonho! E em junho começamos a estudar os resultados da nossa pesquisa sobre brincadeiras guarulhenses. É, já vimos brincadeiras com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R e S. E hoje nós teremos brincadeiras com as letras T e U. Já começamos com uma que fez sucesso do tapete do movimento. Mas vamos ver outras que apareceram em nossa pesquisa sobre as brincadeiras guarulhenses. Com a letra T apareceu uma brincadeira que era muito famosa quando eu era criança. Quando eu passava pelas ruas da cidade ou pelas praças aos domingos, tinha sempre alguém brincando. Quem aí conhece a brincadeira que se chama taco? O que é o batador? A valenda batador sou eu! Lança a bola! Pode mandar aí! Ah, jogando videogame. No meu tempo, a gente jogava bats. Mas o que é bats? É, é um jogo popular de rua. Em alguns lugares o pessoal chama de taco, bat o ombro, mas aqui no Paraná era bats. É, mas hoje não dá pra jogar na rua. Tem muito carro, né? É, mas no meu tempo não tinha esse problema. Cê com o molhado! Ei, eu taca na alçô. Não, não. Joga, joga a bola. Quero ver se você derruba a casinha. Mas, Jô, tá perco? Peguei, peguei. Tória! Pete o ombro. Tá pra cima, hein? Eu jogava a tarde toda até a mãe chamar. Vem pra casa! Já é hora de tomar banho. Agora que vocês já sabem como se joga bats, peguem a bola e vão jogar na praça. Lá não tem problema com os carros. Joga a bola! Rápido! Corre, corre! Vai! Mais um, vai! Vai! Pra trás! Ah, chegamos! Tem alguém em casa? Vai! Tô apertando, não responde. Ele não corre. Ah, esse game não é legal. Ah, lague os berros. É isso aí. Praticar atividade física faz bem para o corpo e é muito divertido. Jogos e brincadeiras são perfeitos para desenvolver a aprendizagem, a interação e o convívio. As regras podem ser adaptadas para os mais diferentes ambientes e situações. Por exemplo, usar as pernas no lugar de um taco ou jogar em um lugar com menos espaço. Quer saber? Bom mesmo é descobrir! Bom mesmo é descobrir! Com a letra T, também apareceu as pernas no lugar de um taco ou jogar em 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 um Pareceu uma brincadeira assim que é muito moderna. Tablet. As telas estão em todos os lugares. Nos celulares, nas televisões, nos computadores, nos notebooks, nos tablets. As telas estão em todos os lugares. Mas vocês sabiam que ficar muito tempo na televisão, no tablet, no celular, no computador, no notebook não faz bem para a nossa saúde? Um pouquinho não tem problema. Mas o que nós vemos por aí são crianças cada vez mais tempo nas telas. É, e cada vez menos tempo na natureza. Apesar da gente se divertir e brincar bastante e aprender algumas coisas com as brincadeiras nas telas, nos jogos, nos videogames, nós conseguimos aprender muito mais e desenvolver muito mais o nosso cérebro com brincadeiras fora das telas. E sabe o que foi muito curioso em nossa pesquisa? Apesar de a gente sair por aí e achar que as crianças de hoje em dia só gostam de brincar na tela, se juntar todas as partes da nossa pesquisa que apareceu, tablet, videogame, televisão, computador, notebook e celular, elas todas juntas. Não ganham de esconde-esconde. Vocês sabiam? No fim das contas, as crianças gostam de brincadeiras que a gente brinca com pessoas. É, é ou não é verdade? Mas vamos ao mão na massa, aprender a fazer um tablet que não faz mal aos olhos nem ao nosso cérebro. Para fazer o nosso tablet, nós vamos precisar de cola, fita adesiva, um plastiquinho daqueles saquinhos de plástico, sabe, transparente, pecinhas de sua escolha, detergente e dois pedaços de papelão. Um deles tem que estar recortado assim como se fosse uma moldura, tá? E o outro, assim, eu usei uma caixa de sapato, tá, gente? Vamos precisar também de uma folha de sulfite. Agora é só montar. O primeiro passo é colar essa folha de sulfite aqui. O meu plástico tem furinhos porque é aquele plástico de pasta, sabe? Então eu preciso fechar com a fita para não escapar nem um pouquinho do detergente. Depois que você fechou bem os buraquinhos, você precisa colocar detergente lá dentro. Bastante, porque é o que vai fazer deslizar as suas letrinhas. Já colocamos aqui o nosso detergente. Agora é só colocar as pecinhas que você escolheu para o seu tablet. Aqui eu escolhi botões e letras. Com essas letras é possível escrever Alice e Arthur, entre outras palavras. Coloque tudo lá dentro do saquinho, hein? Agora eu preciso fechar com a fita para o detergente e nem as pecinhas escaparem. Agora eu vou grudar esse saquinho com todas as nossas pecinhas em cima daquele papelão onde nós colocamos a folha de sulfite. Vou usar fita adesiva para isso. Passei aí fita adesiva nos quatro lados do nosso retângulo. Essa última parte ela não precisa, mas dá um charme. Vamos colocar a moldura? Coloquei aqui uns pregadores enquanto seca a cola, mas já dá para brincar. Olha só que legal. Eu posso fazer uma sequência, ó. Aqui, ó. Círculo. Triângulo. Círculo. Empurro assim com os dedinhos, ó. Vou empurrando as letrinhas, as pecinhas. Qual é o próximo elemento da nossa sequência? Círculo, triângulo, círculo. Qual é o próximo? Muito bem. Um triângulo. Aí eu vou empurrando assim com o dedinho. Muito legal. E é muito gostoso passar assim os dedinhos. E você pode escrever várias palavrinhas. Ah, esse tablet é muito gostoso. Quem aí lembra uma parte muito especial do nosso programa? Isso mesmo. Brincar com palavras. Nós brincamos com as palavras nas cantigas, nos trava-línguas, nas parlendas, nas adivinhas. É, vamos ao Brincando com Palavras conhecer um trava-língua que tem muitas palavras com a letra T. Mas você sabe o que é um trava-língua? Trava-língua é uma frase muito difícil de ser repetida bem rápido. Sabe por quê? Todas as palavras são muito parecidas. E aí a gente se confunde e enrola a língua. É muito engraçado. E o trava-língua de hoje é... Alô, o tatu tá aí? Não, mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatutá. Vou falar um pouquinho mais devagar. Alô, o tatu tá aí? Não, mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatutá. Será que você consegue repetir essa frase bem rápido? Alô, o tatu tá aí? Não, mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatutá. Ai, ai, perdi até a respiração. Um tipo de brincadeira com palavras que ainda não apareceu no nosso programa. Sabe qual é? Adivinhas. Quem aí consegue adivinhar este enigma? O que é o que é? O urubu tem três e o urso só tem uma? Você sabe o que é? Hum, o urubu tem três e o urso só tem uma? Você sabe o que é? Isso mesmo! A letra U! Falando em letra U, só apareceu uma brincadeira. Umazinho. Olha aí. Uma. Começa com U também. Olha que engraçado. Uma brincadeira. O minha só com a letra U. Sabe qual é? Uno. Uno é um jogo de cartas inventado lá nos Estados Unidos. É, ele é muito parecido com o jogo que nós podemos fazer com um baralho comum que se chama Mal Mal. Ele foi inventado por Merlin Robbins e sua família em 1971. Eles brigavam muito por conta do jogo de cartas e resolveram criar um jogo e escrever as regras. Assim não dá briga, não é mesmo? Hoje, esse jogo é vendido no mundo inteiro. Provavelmente, se você viajar para qualquer lugar do mundo, você vai encontrar alguém para jogar Uno com você. O baralho é composto por cartas em quatro cores. Verde, amarelo, vermelho e azul. E os números variam de 0 a 9. Há também aquelas cartas especiais que geralmente dão um pouco de briga. É, como aquela para pular a vez, comprar duas cartas, inverter o jogo e até aquela que pede para você comprar quatro cartas. Vence o jogo quem conseguir descartar todas as cartas. Mas preste atenção. Se você tiver duas cartas em sua mão e você descartar uma e for ficar com apenas uma, ou seja, una, você precisa falar Uno. Quem não tem um baralho em casa, não tem problema. Você pode confeccionar um. E agora chegou a hora de fazermos mais duas páginas do nosso incrível livro sobre as brincadeiras guarulhenses. É, será que vocês ainda lembram o passo a passo do nosso livro? Isso mesmo. Em primeiro lugar, vocês precisam brincar bastante. Sabe por quê? Porque brincando que se aprende. Em segundo lugar, depois de brincar e se divertir muito, vocês vão escolher uma brincadeira para cada letra que apareceu no nosso dia. E fazer um belíssimo desenho. E em terceiro lugar, vocês vão pegar as letras móveis e escrever o nome das brincadeiras. Quantos pedacinhos ela tem? Com que letra começa? Com que letra termina? Espero que vocês brinquem bastante, porque vocês já sabem, não é mesmo? E abre um canto que se aprende. Um beijo e até quinta-feira. Olá crianças, olá famílias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como eu sempre digo, é uma alegria estar aqui com vocês em mais um dos nossos bloquinhos do Vivências na Creche. Hoje, estamos começando diferente. A nossa fantoche, camarada Nala, também ficou com muita saudade de vocês esses dias. E vem aqui mandar um beijão para vocês. Bom, hoje, eu estou nesse sofá porque eu quero começar de um jeito diferente. Me contaram uma história esses dias que eu estava de férias que eu não gostei. Eu amei e eu quero contá-la para vocês. Mas, para eu fazer isso, vou precisar do sofá e ficar de cabeça para baixo enquanto eu conto a história. Por que a nossa história de hoje se chama de cabeça para baixo? Era uma vez um menino que precisou ficar sozinho em sua casa. O papai foi trabalhar. A mamãe foi levar a sua irmã para tomar vacina. O seu irmão foi para a aula. Ele precisou ficar sozinho. Mas, não sabia muito o que fazer. E, além de tudo, estava com o pé machucado. Então, esse garoto começou a observar muito bem a sua casa. Ele nunca tinha observado tão bem. Ele olhava para a esquerda. Olhava para a direita. Olhava para o chão. Foi nesse momento que ele avistou uma formiga. A formiga andava para lá. Ele olhava. Andava para cá. Ele olhava até que a formiga chegou no pé da parede e começou a escalar. Subiu, subiu, subiu. Quando terminou a parede, chegou o teto. E lá estava a formiga, de cabeça para baixo. Então, o menino começou a imaginar como a vida poderia ser divertida se ele também pudesse ficar de cabeça para baixo. Assim como eu estou. E começou a observar tudo de novo. A televisão está de cabeça para baixo. As portas, as lâmpadas, a janela, a cortina, o teto. Que mundo diferente e maravilhoso. O garoto não gostou dessa experiência. Ele amou. Eu espero que você tenha gostado e também faça aí na sua casa, na companhia de um adulto. Bom, criançada. Vocês sabem que a história do nosso amigo, de cabeça para baixo, me trouxe muitas ideias hoje. Qual foi o lugar mais diferente que você já desenhou? Na folha de papel, em cima de uma mesa? Acho que sim. No chão? Acho que sim. Na parede, na terra, na areia. Em muitos lugares, não é? Mas, você já conseguiu colar uma folha de sulfite embaixo da sua mesa e desenhar? Ou embaixo de uma cadeira e desenhar? Se você conseguir, você vai fazer igual o garoto da nossa história. E vai ficar de cabeça para baixo. Mas, dessa vez, desenhando, eu vou fazer o meu desenho de cabeça para baixo. E vou mostrar a vocês. Espero que vocês gostem. Como eu prometi a vocês, essa madeira preta que vocês estão vendo, é uma mesa que eu tenho aqui em casa. E, em homenagem à nossa história, de cabeça para baixo, hoje, a proposta é que nós, eu aqui e você aí, em casa, desenhe de cabeça para baixo. Mas, eu só vou conseguir se eu colar uma folha sulfite. Aqui embaixo, eu utilizei fita crepe e folha. Dobrei a folha um pouquinho, porque a minha mesa é um pouco estreita embaixo. Ora, e agora, como desenhar embaixo da mesa? Essa que é a parte divertida. Você deita no chão e desenha lá na folha. Em homenagem ao nosso amiguinho da história, eu vou desenhar um menino. E vou começar pelos cabelos. Hoje, eu estava com vontade de melecar a mão de tinta. Então, eu não estou utilizando o pincel. E você, em casa, pode utilizar o dedo, lápis, guache, carvão, se você tiver carvão para churrasco, viu, adultos? É muito bom para fazer desenho. E as crianças adoram, porque faz uma sujeira danada. O nosso garoto está ficando quase pronto. Um rostinho, o tronquinho, onde tem os bracinhos. Vamos fazer a camiseta. Olha que pinga na gente, hein? Eu nunca tinha desenhado deitado. De cabeça para baixo. Você, aí em casa, já fez isso? Se não fez, faça, porque é muito divertido. A calça e os pés. Um pé bem grandão e o outro nem tanto. O nome do meu menino vai ser Edu. De Eduardo. Você pode colar uma sulfite embaixo de uma mesa assim, embaixo de uma mesinha menor. Você pode colar embaixo da cadeira. Como você é pequenininho, fica mais fácil de você entrar e desenhar. O que você achou do meu desenho? Como sempre, eu não gostei. Eu amei. Pois é, criançada. Gostaram do desenho embaixo da mesa? Vejam mais algumas ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou desenhar uma casa, mas é uma casa diferente. Uma casa de cabeça para baixo, o céu vai embaixo e a casa vai em cima. Será que vai dar certo? Bom, eu vou utilizar tinta guache e os meus dedos, que hoje eu estou animado. Você, se tiver esse material, utilize também. Se não, pode ser qualquer um que você tiver aí em casa. Combinado? Vamos lá? Eu vou começar pelo céu. E o meu céu está azul, muito azul. O céu está embaixo. Vou misturar um branquinho para dar charme. Eu vou fazer a grama, que seria o chão lá no céu. Já que a nossa brincadeira, a nossa arte é a casa de cabeça para baixo. Você, adulto, pode aí pesquisar com sua criança. O Van Gogh pintou uma obra muito bonita. E essa obra retratava o seu quarto. Bom, já temos a grama. Nossa casa será vermelha. E agora faz o teto. E fazemos uma janelinha. E também fazemos uma portinha. Que precisa ter por onde entrar, não é? A nossa casa tem antena para ver TV. Aquelas antenas antigas, não é? Uma anteninha. Na nossa casa também tem flor. Flor não. Uma árvore. E uma árvore com a copa bem bonita. E como a árvore é nossa, ela pode ser da cor que a gente quiser. Então, ela vai ser verde com o tronco branco. Eu adoro o caule da árvore branca. Olha como fica diferente. Essa foi a minha obra de arte. A casa invertida. Ou a casa de cabeça para baixo. Faça a sua. Está em casa. Experimente. E para finalizar o dia de hoje, vamos para uma brincadeira? Para encerrar o nosso dia de hoje, vamos de brincadeira cantada, Essa se chama quando eu digo sim. Quando eu disser sim e colocar a mão na orelha, você diz não. Quando eu disser não e colocar a mão na orelha, você diz sim. Ou seja, tudo o que eu disser, você diz ao contrário. Vamos lá? É um, é dois, é três. Quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, você tem que dizer não. Quando eu digo não, quando eu digo não, quando eu digo não, você tem que dizer sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, não, sim. Não, sim, não. Quando eu digo alto, você tem que dizer baixo. Quando eu digo baixo, você tem que dizer alto. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Alto, baixo, baixo. Baixo, alto, alto. Quando eu digo sim. Quando eu digo sim. Quando eu digo sim, você tem que dizer não. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.